Quer ver algo legal? Não pensei que seria tão real. Real como qualquer outra coisa. Claro, porque... A memória é uma substância química. Tudo é. É incrível. Você quer ir de novo? Acho que estou bem aqui. É, só eu então. Mas se estiver lá, ele só precisa de uma saída. Ainda tem aquele erro? O que aconteceu? Eu não sei. Algo que eu não vi. O que fizeram com você? O que você faria? Acorda. Por favor. Não, não, não. Acorda. Com sua outra vida. Acorda. Ai, meu Deus. Outra Vida Outra Vida Outra Vida E aí